Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Robson, sou aqui do Pomar, na Laje. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como germinar a semente de maçã verde. Bom, eu já tenho aqui separada na mesa a maçã verde. Ela tá um pouquinho amarela porque eu escolhi uma maçã madura. Mas você pode pegar a maçã verde também. Eu preferi madura porque o processo da semente germinar é um pouco mais rápido. Eu andei lendo aí. Então, você parte a sua maçã ao meio, remove a semente, coloca em cima de um papelzinho toalha ou até um próprio... Papel higiênico também serve. Você faz umas 5 ou 6 dobras dele. Umedece o papel. Eu vou usar aqui um borrifador. Só umedecer. É o suficiente. Você coloca em um recipiente que vai pra geladeira. Nesse caso aqui eu vou usar esse mesmo potinho que eu tenho várias outras experiências. Inclusive a maçã normal lá. E depois você coloca um outro... Outra camada por cima de papel também. Eu chamo isso aqui de edadon. Porque como ele vai numa temperatura na geladeira, que vai ficar no fundo da geladeira entre 9 e 4 graus, ele tem que ter um edadon. Tá bom? Bom, agora eu vou experimentar a maçã verde. Essa, como ela tá um pouco madura, ela não tá tão ácida. Ela está bastante suculenta. Tem bastante polpa. Deixa eu ver mais. Doce. E eu quero uma dessa em casa. Agora eu vou esperar só germinar. Daqui a três semanas eu estarei fazendo outro vídeo pra ver o processo de germinação. Aqui eu coloquei só uma semente. Só pra exemplificar o vídeo. Mas você pode estar colocando aí cinco a seis separadas uma da outra. É importante que ela esteja um pouco seca. Ou seja, esteja limpa por cima dela pra que nada possa interferir no processo da jaíze, né? Da germinação. E até porque pode correr o risco de apodrecer se você deixar alguma polpa em cima dela. Tá certo? A dica que eu tenho pra dizer pra vocês é essa. Então, vou fazer agora o restante da maçã. Vou tirar mais semente. Colocar pra secar no mínimo de duas horas. E colocar no mesmo recipiente. Tá bom? Agradeço por ter assistido até aqui. E pra você ver a evolução dessa maçã. E dos outros vídeos também, só acompanhando. Vou colocar como passo a passo. Vídeo 1, vídeo 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Obrigado. E eu vou ficar com a minha maçã aqui. Tchau. 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 Tchau.